A casa caiu para um trio do tráfico em Brasília de Minas, no norte do estado. Segundo a polícia militar, as prisões ocorreram na noite de quarta-feira, no meio da semana, lá no bairro Dona Heloísa. A polícia chegou até os envolvidos após denúncia anônima, gente. O trio de 22, 28 e 29 anos estava de posse de uma moto que teria sido furtada. Tinha também um quilo de maconha, 64 tabletes pequenos na mesma droga, 162 pedras de crack, 3 pedras brutas de crack e também balanças. O trio foi preso e levado para a delegacia junto com os materiais apreendidos.